Filha da puta, gostosa O 2 seu kit tá com o pau Filha filha da puta, gostosa O 2 seu kit tá com o pau Ela fica de 4 Ela agora o a bunda batendo Vai, vai fazer o movimento Vai fazer o movimento Ela fica de 4 Vai agora a bunda batendo Fica de 4, 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 fica de 4 com meu joelho Eu vou fazer dessa porra virar um puteiro agora Fica de 4 e toma, 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 toma Desce com a xereca, a minha safadinha, desce, desce com a xereca, a minha safadinha Hoje tu dá na santu, olhando para o pimba, hoje tu dá na santu, olhando para o pimba Tu quer o DJ boyu, ou o DJ cachorrão, tu quer o DJ boyu, ou o DJ cachorrão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Vai senta pra topar tudo aqui do seu sequestão Costoso, o doixo tem o kit e ta com pau Filha da puta gostosa O dois do kit tá com o pau Ela fica de quatro Ela joga a tua bunda batendo Ela fica de quatro Vai fazer o movimento Ela fica de quatro Ela fica de quatro Ela joga a tua bunda batendo Ela fica de quatro Fica de quatro Eu vou fazer Essa porra vira um puteiro agora Fica de quatro Toma, toma, toma Desce com a xereca Navinha safadinha Desce, desce com a xereca Navinha safadinha Hoje tu dá na santo Olhando para o pimba Hoje tu dá na santo Olhando para o pimba Tu quer o DJ Buiu Ou o DJ cachorrão Tu quer o DJ Buiu Ou o DJ cachorrão Vai senta pra topar toda Aqui dos você que estão Vai senta pra topar toda Vai jogando, vai jogando, vai jogando Vai jogando, 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 vai Tchau, tchau.